Tudo bem, abençoados? Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Destruição e morte na BR-101. Nossa equipe mostra o socorro às vítimas de um grave acidente. No carro viajavam quatro pessoas, uma delas morreu. A mulher não usava o cinto de segurança. Está preso um dos bandidos que atirou e matou o universitário em praia de Guarapari. O jovem caminhava no calçadão e se assustou com os ladrões. Chegou pelo WhatsApp do TN. A comunidade de Jacaraípe, na Serra, denuncia que o clube abandonado virou esconderijo de criminosos. Se você dá aquela cochiladinha depois do almoço, pode continuar dormindo sem peso na consciência. Uma pesquisa mostra que essa dormidinha rápida faz um bem danado à saúde. Reduz até infarto. Vale até sonhar no intervalo do trabalho. Botija de gás passa de R$ 48,00 para R$ 60,00. É, amigos, o caldo engrossou. Para quem vive da venda de salgadinhos e usa cinco botijões por mês, só confiando mesmo na clientela fiel. O perigo estava dentro de casa. O padrasto é suspeito de abusar de uma criança de oito anos. Ele filmava tudo pelo celular. Mercado de trabalho. Vamos divulgar vagas para assistente de exportação, auxiliar contábil, motorista particular e tem muito mais. De olho, crescimento das crianças. Se você acha que o seu filho está com baixa estatura, não pode perder o Fala Doutor de hoje. Disparou os tiros, feriu a vítima, foi em casa, tomou banho e voltou ao local do crime. O desfecho você vê já já. E ainda, Dona Ana e um impasse. Ela plantou uma árvore há quase 50 anos, mas agora a árvore atrapalha as câmeras de vídeo monitoramento. Dona Ana acha que até a poda pode comprometer o patrimônio que ela cultiva. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos muito rapidinho. Até já, amigos. Acidente grave na serra hoje cedo, amigos. O carro ficou desgovernado e invadiu a pista contrária. Uma mulher que estava no banco de trás, sem cinto, morreu na hora. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o momento do resgate das vítimas. O cenário de destruição e o flagrante de uma vítima sendo socorrida no meio da BR-101 Norte. O acidente aconteceu perto do bairro Barro Branco, na serra. Nossa equipe passava pelo local e acompanhou. O que a gente está acompanhando aqui, nesse instante, é o resgate de uma das vítimas do acidente. Corpo de bombeiros, socorristas, voluntários estão aí se empenhando em auxiliar no socorro. Alguns voluntários tiveram força para ajudar. Esse rapaz, o Hugo, foi um deles. Mas depois que a vítima, Andrega Santos Ribeiro, de 35 anos, foi socorrida, ele até se dispôs a falar. Mas não aguentou. E por duas vezes, ele quase desmaiou de emoção. Rapaz, o carro, acho que... ele perdeu o controle e pegou a contramão. Qual carro? Olha só. É o escorte ou o bala? Eu... é o escorte. O escorte, então, vinha na pista contrária a essa, atravessou... Eu estou fazendo mal. É, eu estou percebendo que o senhor não está bem. É. A Elisabeth, técnica de enfermagem, viu o acidente de casa e correu também para ajudar. O moleque estava com a perna caída, cheio de sangue aí, ó. É um ser humano, né? A gente teve de pegar e... Como ouvido, vocês foram lá, né, Hugo? Uhum. Muito bonita a sua atitude. Você e mais quem, seus colegas? Eu e meu amigo Marquinha ali, ó. Eu estou fazendo mal de novo. Senta, que é melhor. Seu ovo, senta. Opa. Senta. É muito forte, né, seu ovo? Fica quietinho aí, eu não vou falar mais nada do senhor, não. Aí, porque eles estavam precisando ali, eles pegaram a porção da paciente, precisou de ajuda. Você era técnica de enfermagem? Sim, aí, fui só auxiliar mesmo, né? No escorte, estavam quatro pessoas. O motorista, Ivan Luiz dos Santos, de 35 anos, a mulher dele, a Andréia, a filha de nove, que teve ferimentos leves, e a sogra, Marinalva Santos Silva, de 67 anos. Sem cinto de segurança, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. No Palio Branco, estavam Wagner Escaquete Costa e a sogra dele, Rita Marins da Silva. Eles também tiveram ferimentos leves. O que o motorista do Palio Weekend contou é que ele viu um escorte do outro lado da pista, descontrolado, rodar ali na estrada, atravessar o canteiro e ir bater de frente com ele, na contramão. O motorista disse que quando viu isso foi tão rápido que pouco ele pôde fazer. Eu só vi quando ele veio rodando pra cima de mim, né? Aí, fração de segundos, ele não deu tempo de fazer nada, só firmar no volante. Aí teve a colisão frontal, infelizmente. Olha, foi o bombeiro que disse que a Marinalva morreu porque estava no banco de trás, sem o cinto de segurança. Os feridos estão em hospitais recebendo atendimento. Apenas oito anos de idade e uma vida marcada por abusos sexuais e ameaças. O perigo, amigos, estava dentro de casa. O padrasto, de acordo com a polícia, ele não só abusava da criança, como filmava o ataque. A mãe da menina encontrou as cenas no celular. O homem de 54 anos é suspeito de molestar a enteada dele. Uma menina de apenas oito anos, mediante ameaças de morte. Durante o abuso, o autor dizia que mataria a mãe dela e que mandaria ela de volta pra Paraíba. Ela fala que ela está magoada, triste e culpada pelo que ocorreu por estar fazendo a mãe dela chorar e passar por tudo isso. O crime foi descoberto pela mãe da criança em meados de junho. Em depoimento, a polícia disse ter notado um comportamento diferente na filha assim que começou a trabalhar fora e ela passou a ficar sozinha com o padrasto. O abuso foi descoberto numa ocasião em que o representante comercial esqueceu o telefone celular em casa. No aparelho, ela encontrou vídeos da filha sendo molestada por ele. Essas imagens mostraram o autor filmando a criança tendo relação sexual com ele. E, infelizmente, são imagens fortes, um crime repugnante e as pessoas não conseguiram, algumas pessoas não conseguiram terminar de ver esse vídeo. A criança, quando veio depor, estava fragilizada, foi encaminhada para entendimento psicológico, mas conseguiu relatar de forma contundente exatamente tudo o que ocorreu. O suspeito nega o crime, diz que tem uma ótima relação com a menina e que não tira a razão da companheira em denunciá-lo. Ótima menina, tá? Ela não pode reclamar dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. É uma filha que eu não tive. O que o senhor acha que aconteceu, então, para essa história tomar esse rumo? É, porque às vezes a mãe dela deve ter visto alguma coisa, achou que, como a médica falou que ela tinha, que ela estava com dor da barriga, achou que alguma coisa e levou a merda, fez papel de mãe. Ela não está errada, não. E eu, no lugar dela, fazia o mesmo. O senhor denunciaria? Denunciaria, sim. Na residência do representante comercial foram apreendidos computadores, celulares e mídias. Todo o material será encaminhado à perícia. Caso sejam encontradas mais imagens armazenadas nos aparelhos, a pena dele pode passar de 27 anos de prisão. Já está configurado o estupro de vulnerável, é o artigo 217-A do Código Penal, e vai ser apurada ainda o armazenamento de fotografias e vídeos envolvendo pedofilia. E essa filmagem em que ele fez, então, as penas somadas podem ultrapassar 27 anos de prisão. Um tiro, dois mortos. Antônio tirou a vida do universitário Paulo Lopes durante um assalto. E como consequência, também matou o pai do estudante, que não resistiu à notícia de perder o filho assassinado. Saibam, o assassino, confesso, já está na cadeia. A polícia diz que prender o comparsa dele é só uma questão de tempo. Antônio Silva Souza, de 26 anos, foi preso ontem no bairro Bela Vista, em Guarapari. O homem, mais conhecido como Debe, é apontado pela polícia como sendo o autor do disparo, que tirou a vida do universitário Paulo Silva Lopes. O crime foi no dia 23 de agosto, na orla da Praia do Morro, em Guarapari. O estudante de educação física, de 27 anos, caminhava pelo calçadão ouvindo música, quando foi abordado por Antônio e um comparsa que chegaram de moto. Antônio estava armado e pediu o celular do universitário, que se assustou e correu. O suspeito confessou à polícia, que atirou e fugiu do local junto com um outro bandido. Em depoimento, ele confessa o crime e narra exatamente a situação que ocorreu durante o fato. Foi a situação da vítima ter um impulso de reação e ele, nessa situação, acaba efetuando um disparo para resguardar a sua integridade e resguardar, talvez, a raiz furtiva, que acabou, no entanto, ficando com a vítima. A identidade do segundo criminoso envolvido no assassinato ainda está sendo investigada. A prisão de Antônio é resultado de uma investigação feita desde o dia do crime, um trabalho que ainda não terminou. Mas a história envolvendo a morte de Paulo teve mais um triste capítulo na tarde de ontem. O pai do universitário morreu depois de quase 10 dias internado em um hospital de Vila Velha. O pedreiro Edson Pereira Lopes, de 59 anos, tinha problemas cardíacos e passou mal ao saber da morte do filho. Edson deu entrada no hospital evangélico aqui em Vila Velha no dia 23, depois de receber a informação que o filho havia sido assassinado. O pedreiro infartou e permaneceu internado durante nove dias. O quadro de saúde dele era considerado grave. Na tarde desta quarta-feira, a equipe médica anunciou a morte cerebral do pedreiro, no mesmo dia em que o primeiro suspeito de envolvimento no assassinato do universitário foi preso pela polícia civil de Guarapari. Na delegacia, Antônio preferiu ficar em silêncio. Não quis falar sobre a participação do comparsa e nem sobre a arma usada no crime. Para a polícia, prender o segundo suspeito é apenas uma questão de tempo, já que as investigações não vão terminar até que todos os envolvidos estejam na cadeia. Por diversas vezes nós já havíamos tentado chegar até o investigado. No entanto, apenas hoje que conseguimos a localização exata do investigado. E foi feita a prisão dele tranquilamente, não reagiu, inclusive demonstrou que já sabia pelo qual motivo estava sendo preso. Já esperava. Sim. Olha, se você sabe quem ajudou Antônio a tirar a vida do universitário e provocar também a morte do pai do estudante, não deixe de ligar o 181. O cúmplice de Antônio seria o piloto da moto que deu fuga para o assassino. É um outro doente. Olha, e só um detalhe, hein? A morte do pai do universitário, o pedreiro Edson Pereira Lopes, de 59 anos, só foi confirmada pela equipe médica do Hospital Evangelico, hoje pela manhã. Quem é das antigas deve se lembrar bem dos bons tempos do Clube Riviera em Jacaraípe, na Serra. Eu me lembro muito bem, eu ia lá demais. A Cláudia Raia ainda era casada com aquele Alexandre Frota. Tá velha, hein? Pois é, mas já tem um tempo que o lugar virou um verdadeiro elefante branco e gigante. O que seria um centro de convivência, por enquanto, é uma obra inacabada que só traz problemas para os moradores da região em Jacaraípe. O clube que trazia a alegria agora traz o medo e a insatisfação. O clube era um clube maravilhoso, entrou em dívidas, foi vendido para a prefeitura. A prefeitura o que que fez? Começou a construir um clube de... um clube não, um centro de convivência. O que que aconteceu? Parou. E o prejuízo fica com quem? Com a prefeitura? Com não. Provavelmente com o contribuinte, provavelmente com a sociedade. O antigo Clube Riviera fica em Jacaraípe, na Serra, pertinho da praia. Além do desperdício de dinheiro público com a obra inacabada, o abandono concentra outros problemas. O clube foi desativado há mais de 10 anos. E toda essa estrutura ociosa tem atraído para cá pessoas que não têm onde morar. Um espaço ocioso, então, tem pessoas que ficam aí, que a gente não conhece nem nada e que prejudica o morador daqui, né, da gente. E mais, lembra que falei de medo lá no começo da reportagem? Pois é, não foi à toa. A área ficou abandonada, escura e tem acontecido vários assaltos. Chega a ter 11 assaltos por dia. As obras de construção do centro esportivo que vai ocupar o terreno do clube pararam devido a erros no projeto. Mas já tem data para serem retomadas. Pelo menos é o que garante a prefeitura. Garantiu no orçamento do ano que vem. Essa obra ficou em mais de 13 milhões de reais. Estamos tentando uma parceria junto ao governo do estado de captação de recursos. Em parte, executar parte da obra. Mas independente dessa captação de recursos sair ou não, a gente já garantiu no orçamento do ano que vem, na elaboração do orçamento do ano que vem, os recursos próprios necessários para executar a obra. O mais rápido possível, ano que vem, essa obra inicia. E os moradores esperam, né, que o antigo Riviera não seja mais um elefante branco. Poderia ser um centro de cultura, poderia ser centro de esportes, poderia receber artistas de fora, enfim, poderia oferecer diversão aos turistas, né, e fica esse espaço ocioso. Que pena. Bom, depois que fizemos a reportagem, uma equipe da prefeitura foi ao local e conseguiu retirar as pessoas que estavam ocupando a obra. Sobre a reclamação de assaltos, a PM disse que em agosto, 45 criminosos foram capturados e 10 armas apreendidas no bairro. E ontem, uma reunião foi feita com a comunidade, mas poucas pessoas compareceram. É muito ruim isso. Quem tiver sugestões para melhorar o policiamento também pode entrar em contato pelo telefone. Anotem aí, viu? 3, 2, 4, 3, 16, 12. 3, 2, 4, 3, 16, 12. E pessoal, essa sugestão de reportagem chegou pelo nosso... Essa é para você. Pelo nosso WhatsApp. Tem alguma também? Anote o número 99860-3355. 99860-3355. Vocês estão aí vendo a gente aqui no TN nesse momento exato. É hora do almoço. E depois? Olha, quem tiver tempo para tirar um cochilo, sai ganhando, viu? Pois é, já é comprovado pelos pesquisadores que a sonequinha depois do almoço faz muito bem para a saúde, principalmente a do coração. E as empresas já estão percebendo que funcionário que descansa nesse horário pode se tornar mais produtivo. Legal. Às 11 horas da manhã, os funcionários deste centro de distribuição de alimentos são liberados para o almoço. E depois da refeição, chega o momento de dar aquela dormidinha. Almoço, né, aí eu procuro vir rapidinho para descansar, né, para me relaxar e voltar preparado para a batalha. O cochilo acontece aqui nesse espaço dentro do centro de distribuição de um supermercado e é permitido. E o que parece a maior folga, na verdade, é um cuidado que a empresa tem com os funcionários. O benefício do soninho depois do almoço foi comprovado cientificamente por pesquisadores gregos. Na Europa, o cochilo, conhecido por lá como siesta, é muito comum. A pesquisa identificou que poucos minutos de sono após o almoço podem reduzir o risco de infarto. O sangue, ele se desloca para o intestino e o estômago para ajudar nessa digestão. Com isso, nós vamos ter o quê? Um deslocamento do fluxo sanguíneo do cérebro, tá, do próprio coração que vai aumentar para o sistema digestivo. Isso faz com que as pessoas fiquem mais sonolentas normalmente. O rendimento após o almoço cai, né, e as pessoas normalmente para ficarem atentas e darem conta do trabalho que tem que fazer, aumenta aqueles hormônios que vão fazer com que o coração bata mais rápido, que é a adrenalina, né, a pressão arterial vai subir normalmente e isso aumenta o risco. A recomendação é de 20 a 90 minutos de descanso para obter bons resultados e o coração não é o único beneficiado. A memória fica mais viva, a pessoa consegue reter mais informações, né, temos relação com a obesidade. Por exemplo, as pessoas que fazem, que tiram uma só nequinha depois do almoço, a digestão, ela se completa de uma forma mais adequada e a pessoa não fica comendo mais. O aumento da produtividade também é outro fator comprovado. Gera satisfação nas pessoas, as pessoas trabalham mais satisfeitas por terem essa oportunidade e isso também interfere na produtividade dos colaboradores, né, a gente tem colaboradores que tem outras atividades, além do trabalho, acordam cedo, temos colaboradores que estudam após o trabalho, então esse momento de descanso é importante para que ele volte para as atividades em seguida bem disposto, né, e isso com certeza gera produtividade. Mas e quem desfruta deste momento? Concorda com a pesquisa? Esses minutinhos de descanso ajudam justamente no retorno ao trabalho para que eu consiga trabalhar e render, não ter o sono durante as minhas atividades. Uma vez eu tirei um cochilo desse e acordei, era meia-noite. Isso era meio dinheiro, viu? Agora vamos falar até mais baixinho, vou continuar falando baixinho, que é para não atrapalhar o sono de vocês. Acorda aí, Pô. Brincadeira, gente. Acorda aí que o assunto agora empregou. 50 vagas de emprego. A quinta traz ótimas oportunidades para você. São chances para analista de comunicação, assistente de exportação, auxiliar contábil, consultor de estilos e motorista particular. Cadastro no site psicoespaço.com.br. O homem disparou os tiros, feriu a vítima, foi em casa, tomou banho e voltou ao local do crime. Um policial desconfiou, tirou foto do suspeito e foi até o hospital onde o baleado estava. O atirador foi reconhecido. A confusão teria acontecido bem aqui, onde o sangue espalha pelo chão, na esquina da Avenida Eucalipto, com a Peroba, em vista da Serra 2, na Serra. Foi por volta das 11 horas da noite. A vítima, Evandro de Oliveira Lima, de 35 anos, de acordo com a polícia, foi comprar drogas no bairro. E ali teve uma confusão. Evandro levou cinco tiros, mas correu para escapar. Foram mais de 600 metros correndo, indo em direção ao bairro onde mora, Planalto Serrano, que fica do outro lado. A polícia militar voltou ao local do crime como de praxe para fazer os primeiros levantamentos, pegar as primeiras informações. Um dos policiais acabou desconfiando de um rapaz que estava aqui e tirou uma foto dele. E encaminhou essa foto para a vítima que estava sendo socorrida no UPA de Carapina. E, para surpresa geral, a vítima acabou reconhecendo o rapaz da foto como o homem que tentou matá-lo. Acreditem ou não, o cara foi em casa, tomou banho, trocou de roupa e voltou para ver o que estava acontecendo no local onde ele tinha tentado matar uma pessoa. Evandro foi socorrido para o UPA de Carapina e, em seguida, encaminhado para o Hospital Jaime. A polícia, já com o suspeito identificado, tentou prender. O perseguiu até uma das casas da Avenida Eucalipto. Dentro dela, não encontrou o suspeito, mas sim drogas, munição e duas mulheres, inclusive uma menina de 12 anos, grávida de 5 meses. Elas foram levadas para a DHPP e liberadas em seguida após prestar depoimento. O suspeito continua sendo procurado. Evandro, que levou 5 tiros, continua internado. O estado de saúde dele é estável. Não dá para fugir do aumento do preço da botija de gás. O consumidor já sentiu no bolso, a comida agora vai ficar tudo crua. Tudo mais caro, né? E acaba virando uma bola de neve. A dona Jocilene, por exemplo, nem queria, mas agora precisa aumentar o preço do salgado. Três gás, show de prêmios, boa tarde. Gás de 60 reais. É, ficou bem mais cara mesmo. Imagina então para a Jocilene, que trabalha fazendo doces e salgadinhos há 27 anos e chega a usar 5 botijas de gás por mês. Não para, não para. A gente tem que trabalhar, né? A crise está aí, mas a gente tem que continuar, né? E ela produz muito. 100 salgadinhos saem por 35 reais. Aí você já sabe o que ela vai ter que fazer, né? Aumentar o preço. Você tem que repassar isso para o cliente, né? E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas, quer dizer, aumenta tudo, né? Com gás, tudo que eu trabalho, eu dependo do gás. Foram 13 anos sem nenhum reajuste nacional. O problema agora é que o valor vai aumentar e vai aumentar de vez. Uma botija de gás como essa, por exemplo, aqui no Espírito Santo, vai ficar 27% mais cara. Aí o que antes custava 48 reais, subiu agora para 60. Na verdade foram dois aumentos. O primeiro aumento de 15% foi pela distribuidora, que foi anunciada no dia 15 de agosto. E o segundo aumento foi pela Petrobras, no dia 31 de agosto, mais ou menos de 15%. E o diretor do Sindicato dos Revendedores de Gás ainda diz que essa alta no preço vai acabar sobrando para o revendedor também. Que vai acabar vendendo menos. Estimamos aí cair de 10% a 12% da anterior da nossa venda. Como numa situação dessa não há muito o que fazer, Jocelene se vira como pode. De um lado tem pessoas que já conhecem, são clientes antigos, né? Que entendem, gostam do produto da gente, né? E essa aí é a nossa salvação, né? Você contornar um pouquinho a crise, né? Exatamente. Fazer do limão a limonada. Dificulta muito a vida do empresário, mas ferra a vida de nós pobres, né? O caso do ciclista atropelado na serra, amigos. O motorista acusado de atropelar o jornalista Danilo Simões, está aí na foto, no último sábado, não apareceu na Delegacia de Delitos de Trânsito para prestar depoimento. Ele disse que compareceria ontem. O acusado foi identificado como um cigano que estaria embriagado e fazendo manobras perigosas e arriscadas na rodovia Aldifas Barcelos. Danilo pedalava na estrada quando foi atingido pela caminhonete do acusado. O homem fugiu sem prestar socorro algum e Danilo morreu no local. Bom, vamos mudar de assunto. Agora você vai conhecer a Ana Beatriz. Uma menina muito linda, bem esperta, estudiosa, tudo de bom, mas que tem um desejo, ficar um pouquinho mais alta. Alta assim como a Ingrid, como eu? Não, não seja assim. Ela vai começar a usar o hormônio do crescimento, viu? Para os... Fica a orientação. É muito importante acompanhar peso e altura da criança antes mesmo do nascimento. E começar o tratamento, se for necessário, o mais cedo possível. A Ana Beatriz é assim, pequenininha, desde que se entende por gente. Tem pessoas que são do mesmo tamanho, tem pessoas que são do meu tamanho, tem pessoas que são até mais maiores do que eu. Ela tem nove anos, está na quarta série. Sempre foi boa aluna e tem uma saúde de ferro. Mas nunca cresceu o suficiente. Nunca ficava doente. O único problema que ela tinha era esse, de não crescer o suficiente. E nunca ficou doente. As anotações médicas são a prova de que algo está errado. Um metro e vinte e três. No último ano, ela só cresceu três centímetros. E depois de anos passando batido pelos médicos, uma especialista finalmente identificou o problema. Deficiência de hormônio do crescimento. E é claro, as comparações existem. Olha só o tamanho da Clara, a irmã, dois anos mais nova. Porque ela já está do mesmo tamanho, ela falta quase dois anos para ela chegar à mesma idade que eu. Uma situação difícil e muitas vezes não compreendida pelos coleguinhas. Sofreu bastante. Sofreu bastante. Apelidos, né? Mas aí eu procurei sempre estar conversando com ela para ela não ficar tão deslocada. O crescimento de uma pessoa normalmente acontece desde o ventre materno até os 20 anos de idade. Algumas falhas no crescimento podem ser facilmente identificadas na infância, através de exames. Só que é preciso correr, porque quanto antes o diagnóstico, mais eficiente o tratamento. O ideal é que as crianças sejam acompanhadas por um médico no mínimo até os 6 anos. Quando você leva o pediatra, há medidas seriadas de peso e estatura. E a partir do momento que a gente identifica que essa criança teve uma alteração nos percentis de estatura, nós podemos dizer que essa criança tem um problema de crescimento. Seja problema pediátrico ou hormonal. Problemas pediátricos, a gente quer dizer problemas cardíacos, hepáticos, pulmonares, renais, que pode estar alterando. E problemas hormonais estão envolvidos. Problemas de tireoide, problemas de hormônios sexuais, problemas de paratireoide, de vitamina D e também do próprio hormônio de crescimento. E aquela velha história de que, ah, os pais são pequenos, a criança tem que ser pequena também, não existe, viu? Toda criança tem o direito de crescer de forma adequada. Existem famílias que têm deficiência do hormônio de crescimento e que não foram identificadas. Então, assim, é muito comum que os pais chegam dizendo, ah, mas doutor, eu vim porque a pediatra encaminhou, mas o meu filho é igual a mim, né? E a gente sabe que existem doenças autossômicas dominantes e que por isso tem que ser avaliado. Então, nem sempre o pai e a mãe pequeno quer dizer que essa criança vai ser pequena. Logo, logo, o tratamento da Ana Beatriz começa. Tem gente que não se aguenta mais de tanta ansiedade. Como é que você está se sentindo? Feliz. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro. Você vai ler em a tribuna. Prefeituras abrem inscrições para 5.400 novas vagas em creches. Aqui na foto principal, Flamengo goleia e fica a 4 pontos do G4. Oito cidades vão votar lei de orientação sexual nas escolas. 33 mil disputam 100 vagas para trabalhar nas obras do aeroporto. Mais de 30 academias para fazer ginástica de graça em bairros. E não deixe de ler também nesta quinta-feira em a tribuna. No AT2, levei muito fora por ser tímido. Cupons em dobro para concorrer ao UP. E no Sobre Rodas, valentia e estilo na medida certa. Agora eu vou ganhar um carro. Cupom em dobro, cupom em dobro. Lá, 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 lá. Olha, a dona Ana, aos 88 anos, está comprando uma briga muito gigante, viu? Ela não deixa que a árvore que plantou junto com o marido seja podada. Ninguém consegue convencer. A árvore é como se fosse da família. Na verdade, é praticamente a filha de dona Ana, de 88 anos, que a plantou junto com o marido. Se tiver de cortar a força, eu fico junto com a árvore. A árvore fica em Campo Grande, Cariacica. Só que ela precisa ser podada pelo bem da segurança pública. O rádio está sendo obstruído pela árvore, entendeu? Então, assim, é uma poda leve, mas, querendo ou não, a gente precisa executar o serviço para que Campo Grande seja melhor monitorado pelas câmeras de vídeo. Tão grande quanto a árvore é o impasse que a gente encontra aqui. Ela precisa ser cortada, ou melhor, podada. Mas a dona Ana, que plantou essa árvore há quase 50 anos, não quer deixar. É isso, dona Ana? Não pode podar? Não pode podar. Por quê? Porque eles vieram para podar, tirar os galhos mais bonitos e quase no tronco da árvore. Pode, inclusive, destruir a árvore. A autorização está ok, por escrito, tudo direitinho. Essa poda que vai fazer, inclusive, vai até melhorar a situação, porque ela já está inclinando para o lado da rua. Quando a gente vai retirar um pouco do lado da rua, vai estabilizar o peso dela. Eu já tenho 88 anos, para formar outra árvore dessa é muito difícil. Eu não vou alcançar mais. Verdade. Ô, dona Ana, o seu Sebastião prometeu que a árvore da senhora não será prejudicada. Que bacana. Olha, vamos acompanhar para ver quando alguém vai acabar cedendo nessa história. Amigos, a seguir, um plano diabólico. O homem planejava matar uma jovem e a família dela toda. O TN traz ainda novas ofertas de emprego. Vamos divulgar, por exemplo, vagas para auxiliar de produção e auxiliar de cozinha. Sou férias em cozinha, hein? Não saiam daí, voltamos rapidinho. Agora, meio-dia e 31. Vamos falar agora de um plano diabólico. O Edgar Barreto Santos está grudadinho com o capeta, tem 30 anos. É acusado de matar a jovem Janile das Neves, de 24 anos, no último domingo. Janile era cunhada do acusado. É isso mesmo. A ideia do assassino era matar toda a família da ex-companheira, para que ela carregasse essa culpa o resto da vida. A primeira a morrer foi a cunhada. O namorado de Janile também foi baleado, mas sobreviveu, né? Assim que o plano foi descoberto, Edgar fugiu e já é considerado foragido pela polícia. Quem tiver informações desse louco fugitivo, ligue. Não precisa se identificar. O número é 181. Olha o Edgar ali. Tem até cavanhaque, né? Anote novas vagas de emprego. São 20 oportunidades para auxiliar de produção e auxiliar de cozinha. Ligue 341-5929. 341-5929. Tem muita gente na expectativa, inclusive eu, que não trabalho esse fim de semana. Feriado chegando. E para quem trabalha, brincadeira, eu trabalho aqui na capital, é feriadão, viu? Pois é, já ia dizer que não é o meu caso. Estarei aqui, viu, pessoal? Segunda e terça de folga. Será que já tem movimento na rodoviária de Vitória? Diz aí, Tainá. Como hoje ainda é quinta-feira, a movimentação de pessoas aqui na rodoviária de Vitória, que estão viajando, ainda é lenta. Mas a fila de gente procurando um destino para curtir esse feriadão já é grande. Aqui no Espírito Santo, as cidades mais procuradas são São Mateus e Linhares. Já quem vai para fora do estado tem procurado passagens para o Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Algumas empresas vão oferecer mais ônibus para atender a demanda de passageiros que pretendem viajar. Mas para garantir a sua viagem, a orientação é que você compre já a sua passagem. Também tem muita gente procurando passagem de trem, que deseja viajar de trem lá na estação Pedro Nolasco. E quem quiser viajar para Belo Horizonte, por exemplo, só vai conseguir passagens na classe econômica e com viagens disponíveis a partir de sábado. Então você que está em casa e não quer passar o feriadão na sua residência, quer curtir o feriadão, compre já a sua passagem, se programe. Lembrando que aqui na capital, terça-feira, também é feriado. Tainá Lopes, para o Tribuna Notícias, primeira edição. Legal. Ai, que delícia. Dois dias de folga. Dois cupons na mão. E antes de encerrar o TN, um lembrete. Você viu agora há pouco a super notícia entre as manchetes do Jornal da Tribuna. Agora, os leitores do maior jornal do Espírito Santo terão o dobro de chance de ganhar o carro zero. Você tem que comprar jornal pra caramba, porque eu já estou com os meus dois cupons aqui, tá? E você não pode concorrer, tá? Gostou do cupons? Olha, cada jornal vai trazer dois cupons pra você concorrer a um up. A promoção já está valendo pra outubro, viu? Então, boa sorte em dobro pra você. É isso aí. Obrigada pelo carinho de sempre, mas antes, olha, o nosso papo é com... Cadê Débora? Ei, Rosa Choque! Ei, tudo bem, gente? Não provoque, hein? O quê? É cor de Rosa Choque. Ah, é cor de Rosa Choque. Deixa eu ver, dá um close up nessa roupa da... Um close up. Vai, zoa, Thalina. Vai. Ô, Débora, você participou lá na Itália. Eu fiquei sabendo que na Itália tem um lance lá de tomate, que eles jogam tomate nas pessoas. Você tomou um monte de tomatada nessa saia. Tomatada, né? Não, eu vou fazer par com a Ingrid pra gente dançar lambada. Nós vamos dançar lambada. Eu? Lambada, sua pele lambada. Sua pele lambada, tamborilita. Tá tudo bem aí? Tudo beleza, tudo jóia. Tem o doutor Petrônio hoje aqui pra tirar as dúvidas dos consumidores, pedir pra galera já mandar pergunta. O doutor Petrônio tava contando umas histórias ali, ele é fascinante, ele, né? É, tá todo bonitão, terno e gravata. Não, eu já tô com gravata, não. Fica em paz aí que nós ficamos por aqui. Isso aí. Tchau, amigos, e até amanhã, se Deus quiser.